E aí, coração, senta aqui De novo vamos conversar Por quê que não entende que ficante não é pra namorar? De novo me colocou nessa enrascada Será que nunca cansa de tomar porrada? Meu Deus do céu, que raiva eu tô sorrindo à toa Só de lembrar do beijo daquela pessoa Era pra ser só brincadeirinha De novo todo me com ela de coxinha Era só um pega e não se apega Ela pegou meu coração Eu paguei na mesma moeda Era pra ser só brincadeirinha De novo todo me com ela de coxinha Era só um pega e não se apega Ela pegou meu coração Eu paguei na mesma moeda Ei, coração, senta aqui De novo vamos conversar Por quê que não entende que ficante não é pra namorar? De novo me colocou nessa enrascada Será que nunca cansa de tomar porrada? Meu Deus do céu, que raiva eu tô sorrindo à toa Só de lembrar do beijo daquela pessoa Era pra ser só brincadeirinha De novo todo me com ela de coxinha Era só um pega e não se apega Ela pegou meu coração Eu paguei na mesma moeda Era pra ser só brincadeirinha De novo todo me com ela de coxinha Ela pegou meu coração Eu paguei na mesma moeda Eu paguei na mesma moeda Música 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 Tchau, tchau.